No clássico paranaense, o furacão foi melhor do que o coxa em um jogo de poucas emoções. Aos dois minutos do segundo tempo, Luizinho Neto cobrou falta e fez Atlético 1, Curitiba 0. A partida seguiu monótona até Flávio Luiz realizar boa jogada individual e definir o marcador. Final, Atlético em quarto lugar, 2, Curitiba em oitavo, 0.